Salve rapaziada, tudo de boa? Hoje nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como está instalando o Minecraft 1.19. Pelo celular simples é rápido. A para você está instalando o Minecraft, vocês vão entrar no seu navegador e pesquisar Minecraft 1.19 e download. Vão estar entrando no primeiro link e clicando em download. Você vai esperar os 10 segundos e está clicando em download. Novamente vai aparecer um anúncio, vocês vão estar voltando e clicando no download de novo e vai começar a instalar. Depois que instalar vocês vão entrar na sua Play Store e pesquisando o Zashiver. Esse aí que está aparecendo na sua tela, clique em abaixar e espera baixar. Depois que você instalou o app, entra nele e clique em download. Acha o download do seu Minecraft e clica nele e aperta em instalar. Depois clique em instalar de novo e espera baixar. Depois que abaixou vocês cliquem em abrir e vai estar abrindo o seu Minecraft Pi. O que entrou aqui no mini vocês podem estar entrando na sua conta da Microsoft ou criando uma. Se vocês quiserem um vídeo eu ensinado a como está criando uma conta na Microsoft. Deixe o seu like e se inscreve para eu estar trazendo o vídeo. Deixe a meta de 30 likes. Espero que vocês gostem do vídeo e falou. O que é um vídeo que vocês gostem do vídeo.